Relembra agora a história e curiosidades dos últimos caminhões da marca Chevrolet fabricados no Brasil, em sua terceira geração, encerrando um dos nomes que chegou a ser campeão de vendas em uma tradição de décadas, mas que sucumbiu à evolução tecnológica e à concorrência. O lançamento da terceira e última geração dos caminhões Chevrolet oferecidos no Brasil ocorreu em 1985, já era uma renovação tardia, como veremos a seguir, mas naquele ano, acompanhando a renovação das picapes com a clássica série 20, os caminhões ganharam nova cabine e nova nomenclatura, que indicava o peso bruto total aproximado. Os A, C e D60, 70 e 80 davam lugar aos Chevrolet 11.000, 13.000, 19.000 e 21.000 e 22.000. Antes de falarmos da parte mecânica, inclusive eram os únicos caminhões a ainda oferecer motor a gasolina, veja como estava a concorrência na época. A grande rival da Chevrolet, a Ford, também havia renomeado seus caminhões baseando-se no peso bruto total aproximado, equipando todos com novos motores a diesel, Perkins e MWM, mas do design antigo não mudaram quase nada. A Mercedes, campeã de vendas da época, estava bem à frente, sempre com motores a diesel, OM352 e 355, já disponibilizava turbo compressor e acabava de lançar um facelift nas cabines, e também já planejava uma grande renovação para o início dos anos 90. E por fim, a recém-chegada Volkswagen caminhões já havia lançado em 1981 seus primeiros modelos, de cabine avançada, basculante e com motores a diesel. Pela concorrência se notava a grande tendência de motores a diesel, mais potentes e econômicos, e a eliminação das compridas cabines recuadas. Mas a Chevrolet não tinha previsão de melhores planos para sua linha de caminhões. A cabine em si era a mesma da linha de picapes e do leve D40. Para essa terceira geração Chevrolet, eram três opções de motores, dois GMs e um Perkins. A primeira opção era o 292, a gasolina de seis cilindros, 4.8 litros, carburador de corpo simples, gerando 32 kgfm de torque e 130 cv. A segunda opção era o mesmo 292 4.8 litros, porém a álcool, que gerava 34.7 kgfm de torque e 148 cv. Por último, o Perkins Q20B seis cilindros, a diesel de 5.8 litros, com 43.2 kgfm de torque e 135 cv, com bomba injetora de atuação mecânica. Os modelos 11.000 e 13.000 eram as versões 4x2, o 19.000 e 21.000 6x2 e o 22.000 6x4, todos com suspensão por feixes de mola, freio a tambor em todas as rodas e câmbio de cinco marchas, com opção de redução no diferencial para os 13, 19 e 21.000. Roda arraiada também para a maioria, exceto 11.000 e 19.000. Havia opção também de direção hidráulica. Há informações que a GM chegou a trabalhar em projetos de cabine avançada, de um modelo pesado para 32 toneladas e de um ônibus em parceria com a Marco Polo, porém não chegaram a se concretizar. Em janeiro de 1986, na tentativa de oferecer algo diferente para o mercado, os caminhões receberam opção de cabine dupla de quatro portas fabricada pela Brasinca. Mas apesar deste esforço, sua posição no mercado de caminhões continuou crítica, especialmente após o lançamento do Ford Cargo. Em 1989, primeiramente, a opção de motor a álcool dava seu adeus, ficando a opção do mesmo motor a gasolina. O último caminhão a gasolina oferecido no Brasil. Para a linha de 92, os modelos 19.000, 21.000 e o traçado 22.000 também eram retirados de linha. Os caminhões 11.000 e 12.000 tiveram a suspensão reforçada e passaram a ter integrado de série alguns itens antes opcionais, dentre os quais direção hidráulica. A capacidade de carga foi levemente aumentada e, com isso, a denominação alterada para 13.000 e 14.000, respectivamente. O motor Perkins 6 cilindros, 5.8 litros, aspirado, era mantido e começou a ser oferecido também em versão turbo, o QT20B 6 cilindros, com potência de até 156 cavalos. Potência bem baixa comparada aos concorrentes da campeã de vendas Mercedes e da Volkswagen, que já ultrapassava os 200 cavalos. Nos primeiros anos da década de 90, a GM, que foi uma das primeiras marcas a se instalar no Brasil, isso no ano de 1925, amargava o último lugar com a ínfima participação na venda de caminhões no Brasil. E, em 1995, resolvia por fim a história de quase 40 anos de fabricação de caminhões no Brasil, encerrando a fabricação de sua última geração. Em seu lugar, a GM importaria entre 97 e 2001 modelos de caminhões Kodiak norte-americanos e Isuzu japoneses, comercializando-os com a bandeira GMC. Porém, tiveram pequena participação no mercado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto